Minutos do primeiro tempo a gente fez 1x0, poderia ter feito o segundo, o terceiro. Depois a nossa equipe parou de marcar, começamos a ter uma sequência de bola saída errada no meio de campo. Achamos que o jogo estava fora e em cima desses erros nossos, a equipe adversária cresceu no jogo. Fez o gol, empatou, teve a possibilidade de fazer 2x1 a gente. Aí a nossa equipe acordou de novo e felizmente o Irene no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, acertou um chute fora da área. E no intervalo a gente cobrou isso nos nossos atletas, para voltar com a mesma seriedade, marcando o adversário dentro do campo deles, não dando espaço, deixar de cometer esses erros na saída de bola. E a nossa equipe foi perfeita no segundo tempo, ela fez os gols defendendo bem, marcou sem abrir mão de atacar. A nossa equipe está com a característica de procurar o gol o tempo todo, desde o início do jogo. Eu já falei para vocês que em alguns jogos a gente fez gol, o nosso gol aos 47 do segundo tempo, e mesmo em alguns jogos quando a gente está ganhando ainda a gente fica procurando o gol. Eu acho que está de parabéns todo mundo, o trabalho está sendo realizado, o clube, os torcedores, os atletas, a comissão técnica. Nós conseguimos hoje um feito que tem que ser comemorado. É muito difícil uma equipe ter 11 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento dentro de uma competição. E a gente conseguiu isso. É uma marca que eu tenho certeza que ela não vai ser batida tão facilmente. Vai demorar talvez mais 20, 30, 40 anos. E a gente já tem a oportunidade agora na quarta-feira de aumentar essa marca. O resultado aqui hoje, automaticamente, eu acho que já nos dá o primeiro lugar geral dessa primeira fase de classificação, que era um dos objetivos nossos hoje aqui também. E agora é recuperar os atletas, para que na quarta-feira a gente possa fazer um bom jogo, um jogo igual esse ou até melhor desse que a gente fez aqui hoje. Pois a perspectiva, a projeção é de ter casa cheia na arena na quarta-feira. As projeções é de ter 20 mil, 25 mil pessoas na arena. E a gente não pode decepcionar o nosso torcedor.